Decreto de Bolsonaro libera o porte de armas para quem pode pagar. O porte de arma está liberado no Brasil, a menos que o acovardado Supremo Tribunal Federal use barrá-lo. Ao liberar o transporte de armas municiadas para os afiliados a clubes de tiro, Jair Bolsonaro liberou o porte de armas a qualquer um que possa pagar os serviços destas empresas. Basta dizer que está indo ou voltando do stand. E não vai faltar munição, agora que a compra está autorizada até mil cartuchos por ano. O suficiente para disparar, a cada mês, os 80 tiros desfechados sobre o músico executado no Rio, um mês atrás. Não temos educação, hospitais, não temos dinheiro sequer para equipar as forças armadas. Mas há quem tiver alguns milhares de reais para comprar, tudo bem, que Jair Bolsonaro é isso, sabemos, tá ok. Que Sérgio Moro, com seus punhos de renda, subscreva o faroeste, seria algo que deveria espantar, pela rejeição que deveria despertar na comunidade jurídica. Mas não os espanta. Os nossos bachareis tornaram-se membros honorários dos grupos de extermínio. Os marombeiros obesos do tipo Bretas Witzel parecem ser o novo paradigma do direito brasileiro.